E neste dia 27 de julho, nós vamos falar um pouco do pós-mercado, onde efetivamente a rede Sentinela tem uma atuação direta e uma atuação muito mais efetiva no processo regulatório. Nós vamos hoje fazer uma, vou fazer uma brevíssima apresentação. A Dolly vai nos acompanhar para esclarecimentos ao final das perguntas que estiverem no chat. E na sequência nós vamos abrir para os nossos gerentes que compõem a gerência geral de monitoramento de produtos sujeitos à vigilância sanitária, como tecnovigilância, biovigilância, bioemo e cosmeto, enfim, as demais vigilâncias, produtos controlados e por fim a farmacovigilância. Vou fazer aqui uma projeção rápida envolvendo as nossas atividades e a nossa apresentação. Bom, nós como gerência geral de monitoramento, nós estamos ligados à quinta diretoria, a diretoria do doutor Alex Campos, que é um dos diretores da Anvisa e nós temos o papel de fazer, promover o monitoramento dos produtos sujeitos à vigilância sanitária. A título exemplificativo, nós vamos falar um pouco da etapa que se inicia no esquema convencional de desenvolvimento e monitoramento de medicamentos e vacina, e vacinas, trazendo as etapas que foram discutidas no nosso penúltimo webinar, em que tanto o monitoramento quanto a fiscalização, elas entram em ação, ou seja, elas participam do processo regulatório, antes mesmo desse produto receber autorização. Esse já é o processo convencional que nós fazemos na Anvisa rotineiramente. No esquema acelerado, que foi a inovação da aprovação das vacinas na Covid-19, essa atuação da fiscalização e do monitoramento, elas se iniciam um pouco antes desse processo. O que é importante destacar é que os critérios relativos à segurança, qualidade e eficácia das vacinas, ele é exatamente o mesmo. O que nós temos é um processo acelerado da análise para a autorização desses produtos envolvidos na etapa do enfrentamento à pandemia. E, afinal, o que é a regulação de medicamentos e vacinas na etapa pós-autorização? É uma atividade de regulação que é iniciada durante ou pouco antes desses produtos serem disponibilizados à população brasileira, que tem o objetivo de monitoramento e de avaliação contínua, tanto da segurança, da qualidade ou desempenho do produto e também da efetividade. Ou seja, faz-se uma avaliação e um acompanhamento dos requisitos que foram definidos lá atrás na autorização, ou seja, no registro ou mesmo na autorização de uso emergencial, e que se prolonga ao longo do ciclo de vida dos produtos autorizados. E isso vale para todos, inclusive equipamentos, materiais, cosméticos, desinfetantes, enfim, todos os produtos autorizados pela Anvisa passam por esse processo de avaliação e de monitoramento ao longo do seu ciclo de vida. E ele tem também, ele também tem o propósito de gerenciar quaisquer riscos individuais associados a esses produtos. Existem várias formas e várias estratégias utilizadas, adotadas pela Anvisa para promover esse monitoramento. Como eu mencionei lá atrás, existe o plano de gerenciamento de risco que é avaliado antes da concessão, por exemplo, de um registro que continua sendo monitorado após a autorização. E esses processos, esse conjunto de processos, ele pode desencadear alterações envolvendo a informação do uso do produto na vida real, ou seja, uma alteração de bula como exemplo, ou de instrução de uso, no caso dos equipamentos. Comunicações de risco, então, a Anvisa, ela promove com o conjunto de análises que é feita, ela promove a comunicação de risco de sinais que eventualmente sejam importantes e também ações regulatórias ou fiscalizatórias no sentido de recolher, de retirar do mercado ou de restringir a utilização a grupos específicos. É feita a avaliação dos padrões de conformidade e, sem sombra de dúvida, a avaliação de evidências e dados do mundo real. O ciclo de vida dos produtos, eles variam de acordo com o próprio produto mesmo e que tem alguns fatores podem contribuir para a ocorrência de um evento adverso que pode alterar a relação benefício-risco desses produtos, como falha no desenvolvimento. Então, o monitoramento pós-autorização, ele também retroalimenta as atividades relacionadas ao produto e, como desdobramento, ele pode desencadear ações de fiscalização também no pós-mercado. Então, o uso de uma matéria-prima que não foi adequada, um conservante adequado, você pode interferir no perfil de ocorrência de eventos adversos. Produtos clandestinos ou o uso de substâncias em desacordo com o que nós temos hoje? Sim? Precisamos parar. Christian, o pessoal está vendo, está num link onde eles estão vendo as outras participantes e não está vendo o palestrante. Mas conseguem me ouvir? Parece que não, está sem áudio e sem vídeo. O vídeo que eles estão vendo é como se você tivesse feito o outro link também com pessoas podendo aparecer a câmera e não aquele fechado. E aí eles estão mandando, eles estão mandando mensagem no outro. E lá estão os participantes. Então, não está mandando esse para lá. Pois é, mas aí, o que eu faço, Cris? Acho que o Cris tem que checar aí o que aconteceu. Vai ter que iniciar lá. Novamente. Ela, tem alguém falando que está vendo a apresentação. É? Eu entrei com participantes que estão vendo a apresentação, é. Ô, Cris, você está no mudo. Bom, para aqueles que nos escutam, nós estamos com um pequeno problema técnico, mas que estamos promovendo os ajustes. Oi. Você está com o link correto, certo? Estou, eu estou no link correto, mas eu estou recebendo, eu estou recebendo mensagens, na verdade. Não aqui, eu estou recebendo mensagens no Teams. Sim, sim. Apesar dela não estar com o link aberto. Eu estou entendendo, mas ela está numa, alguém mandou a apresentação. Você está me escutando? Não. Quem está me escutando agora? Eu estou escutando, Alfredo. Eu também estou escutando. Tá, perfeito. Olha só, gente. As pessoas que estão lá assistindo a apresentação não vão me ouvir agora, tá? Eles vão entender que a gente deu uma parada. O que eu quero saber, Dolly, é que eu passei um único link para você mandar para os convidados. Passei justamente esse link. E é nesse link que eles estão? Eu estou entendendo que sim. Não parece. Dolly, você pode mandar novamente esse mesmo link que o Cristian te mandou, só para ele fazer para fim de confirmação? Porque, às vezes, pode ter algum espaço, algum carácter que modifica. Não, não. Não, ele me mandou aquele... É um encurtador. Não tem como. Ele me mandou o computador, o webinar, e foi exatamente o... Eu mandei aquele e-mail que eu mandei para você, lembra? Webinar 27. Webinar 27. É porque aqui aparece para a gente só dois participantes. É como se você não tivesse colocado ao vivo para eles. Não, está ao vivo. Ó, se a Sara está vendo... Mas quem é a Sara? Eu também estou como participante que estou assistindo. A Sara é da minha equipe. Eu coloco sempre alguém para eles terem esse redor. Vocês estão assistindo no link geral? Isso. Estranho. Tem o Eric, a Sara e o Roberto... A Lara está no geral, que eu mandei, que eu mandei para todo mundo. E ela está dizendo que... Vai entender. Hoje deu problema desde o início, não é, Ana Paula? Eu entrei aqui também, mas agora, não sei se é porque a gente parou, mas entrei pelo celular e com o meu link da UNB, que é para poder não ter interferência. O que você está vendo? E estou vendo os participantes, os quadradinhos dos participantes. Pois é, isso aí é uma reunião normal. Então, você fez ele com vídeo, Cristian. Você, em vez de fazer aquele fechado, você fez com vídeo. Você fez o link de vídeo. Entendeu? Gente, vamos fazer o seguinte. Todo mundo sai dessa. Eu vou pegar o link novamente, Doni. Para mandar para os participantes, para te enviar, tá bom? Não, mas aí não vai... Não, não é sair. Todo mundo sai e entra de novo, entende? Nesse link aqui? Mas a dessa aqui, da nossa? Isso. Mas aí, Suzy, vou precisar que você me chame novamente, ok? Ana Paula, você não recebeu, então, o link que eu te mandei agora? Não, não recebi. Eu também preciso que alguém me chame. Faça o seguinte, Cristian. Coloca o link aqui, ó. No chat, todo mundo já copia e salva no computador. Não, eu sei, mas é porque eu vou ter que sair daqui, entendeu? Não, eu sei. O link, ah, para você criar um novo link, né? Não, eu não vou criar um novo link. É porque, como eu comecei, ela não está visível agora. Eu tenho que sair daqui para acessar novamente. Isso, mas as pessoas estão falando que vão precisar do link novamente, porque talvez só entraram, para eles já deixarem salvo, para eles sentarem. Então, eu vou sair novamente para acessar o link novamente, o agendamento novamente, para ter acesso ao link. Daqui eu não tenho. Ok. Suzy, você está com o mudo ativado. Não te escutamos. O que nós fazemos? Saímos e entramos novamente, é isso, Cris? Isso, isso. Tá, ok, pessoal. Vamos sair e entrar de novo. Chamo vocês. Obrigado. Ok. Obrigado. 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 Tecnologia, minha gente Ele é maravilhoso É verdade Eu que o diga, né? Eu continuo vendo apenas um participante Geralmente a gente vê quem está na sala, né? Eu só estou vendo os palestrantes Eu vou aproveitar que nós demos uma paradinha Assim, na hora da minha fala Eu não consegui compartilhar a apresentação Eu faço um sinal para que vocês me auxiliem, ok? Ok, Ana Ó, eu estou recebendo aqui do Tim Oi, Dolly O pessoal está mandando mensagem Tem 37 pessoas Aí tem o gerente de risco Tá, Dolly Dolly, você me ouve? Sim Eu coloquei o link aí no chat Manda para esse grupo, por favor O grupo das 37 pessoas Tá Tá Tchau E aí Pessoal Tchau Tchau Conseguiu, Dó? O pessoal está falando aqui que está vendo a transmissão. Está vendo? Uma parte, está vendo. Sem imagem, sem som. É, agora está, não é? Suzy, na verdade eu vou... Será que já deu tempo das pessoas receberem o link? Dolly. Ah, já. Esperado, olly voltou a gente, para me dar um retorno. Tchau. 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 de regulação, que na verdade é cíclico, na etapa pós-autorização. Então, o que é importante dizer é que o monitoramento pós-autorização, ele avalia, monitora os eventos adversos ou os potenciais riscos que podem acontecer no uso real do produto após a autorização pré-mercado, que é autorizada também pela Anvisa. Então, nessa etapa pós-mercado, esse processo de monitoramento ele retroalimenta tanto as equipes de registro quanto as equipes da fiscalização. E assim, eu passo a palavra diretamente para o doutor Valfredo Calmon, gerente de Tecnovigilância. Valfredo. Obrigado, Suzy. Bom dia para todos. É um prazer poder estar aqui e falar com as pessoas que trabalham na linha de frente na Rede Sentinela. Para mim, é uma satisfação. Meu nome é... Valfredo, lembra só de fazer aquele ajustinho na sua apresentação. Tá, tô clicando aqui. Rapidinho. Acho que agora tá ok, né? Meu nome é Valfredo Calmon, eu sou de formação engenheiro químico, mas na minha vida toda profissional eu atuei nessa área de vigilância sanitária, especificamente na área de produtos para a saúde. Boa parte dela, dessa vida profissional aqui na Anvisa, é uma parte na área de registro de produtos e agora a convite da doutora Suzy Gomes, eu estou compondo a equipe dela na área de monitoramento pós-autorização. Imagino que vocês devam estar perguntando, mas o tema não era vacina, medicamento, enfim. Mas é importante também a gente mostrar no âmbito dos demais insumos estratégicos que nós lidamos aqui na Anvisa, é o que de fato a gente vem fazendo nesse controle e nesse monitoramento pós-mercado. Então, a minha fala aqui, uma fala breve, né, só para colocar para vocês o que nós estamos fazendo em relação aos produtos que são utilizados no combate e enfrentamento da COVID-19, os produtos para a saúde. Bom, eu acho que toda a minha apresentação sempre traga a importância de dizer e contextualizar o que a gerência de técnico de vigilância, quais são as competências da gerência de técnico de vigilância. Então, dentre outras competências, a gerência de técnico de vigilância, ela acompanha as notificações de técnico de vigilância na área de produtos para a saúde, na fase pós-comercialização. Ela também, ela monitora e investiga eventos adversos suspeitos, né, de envolvimento com esses produtos. Ela também faz intercâmbio de conhecimento técnico, que eu acho que esse momento é oportuno, né, para que a gente possa, de alguma forma, buscar medidas e ações para fortalecimento, né, dessa área de pós-autorização de dispositivos médicos, né, e é muito importante a gente estar sempre lembrando dela e falando sobre ela, que ela tem a sua importância nesse contexto da vigilância sanitária. Bom, é, mas o que que é o tal produto para a saúde, né? É tudo aquilo, né, que vocês aí lidam no seu dia a dia, com os equipamentos, os aparelhos, os materiais, os artigos, enfim, tudo que é aplicado na área médico, odontológico, laboratorial, que não seja com finalidade farmacológica. Além, claro, dos produtos para o diagnóstico de uso indústico. Bom, como a apresentação aqui é para a gente falar um pouco sobre os produtos que a agência vem tratando como prioridade para o combate à Covid-19, nada mais saudável do que dizer, né, do que falar, do que a Anvisa estabeleceu, né, como produtos para a saúde que são prioritários para o enfrentamento da Covid-19. Então, a Anvisa, por meio de uma resolução, ela, ela definiu que os produtos prioritários são aqueles que foram definidos, né, pela Organização Mundial da Saúde, né, que consta lá no seu, no seu site, né, e essa lista, ela vem ao longo de 2020 e 2021, sendo atualizada. Então, lá ela fala de, enfim, vários tipos de dispositivos, entre equipamentos, materiais, instrumentais, né, que dá, que dá suporte ao combate a essa doença, a Covid-19. Além disso, a agência também, e certamente por conta da iniciativa, da introdução da vacinação, né, a Anvisa também colocou com prioridade as cilindas descartáveis que vêm sendo utilizadas na vacinação, assim como as agulhas descartáveis intramusculares. Então, esse é o contexto, esse é o universo, né, esse é o escopo de produtos que nós, enquanto gerentes técnicos de vigilância, estamos dando prioridade para fazer o acompanhamento monitorado. Bom, eu trouxe aqui um breve, um breve relato das medidas sanitárias ao longo dessa pandemia, que a agência vem adotando para atuar no sentido de dar o acesso a esses dispositivos médicos de uma forma mais séria, obviamente, sem desconsiderar a questão da segurança e da eficácia desses produtos. Então, a agência, ela tomou medidas extraordinárias e temporárias sobre os requisitos para a fabricação, importação e aquisição de serviços médicos, identificados, como disse antes, como prioritários no uso do serviço de saúde. Além disso, aí, mais especificamente, a agência de tecno-vigilância, ela, no ano de 2020, ela disponibilizou um formulário específico para que os profissionais de saúde e os cidadãos pudessem fazer a notificação de queixas técnicas ou eventos adversos relacionados a esses produtos para a saúde que são utilizados, que são utilizados no combate à Covid-19. E aí, está o link onde consta esse formulário no portal da Unvisa. Então, essa apresentação certamente vai ficar disponível, então, vocês terão acesso a esse link. Contextualizando isso, e aí eu queria trazer alguns exemplos de medidas sanitárias. Por exemplo, a agência publicou, entre outras resoluções, a RDC-483-2021, ela está vigente atualmente e ela define uma forma de você poder importar produtos médicos, como também medicamentos, de uma forma emergencial e prioritária. Ela também publicou uma resolução importante, que foi a RDC-483-2020, que trata dos equipamentos de proteção individual, dando um caráter prioritário aí, naquele momento, para as questões das máscaras, as questões relacionadas, louvas, enfim, todo aquele aparato, vamos dizer, que são utilizados para a defesa do usuário e do paciente. Também, nesse contexto, a agência publicou em 2020 a RDC-484-5, que amplia a variedade dos produtos para diagnóstico de vírus que foram registrados no início da pandemia, e mais especificamente, nós estamos falando dos testes diagnósticos para a detecção do vírus e dos anticorpos. também é uma resolução importante, que foi publicada a 386, que definiu critérios de procedimentos extraordinários para a comercialização e doação de equipamentos de suporte respiratório emergencial. Enfim, outras resoluções caracterizando a agilidade da agência, a preocupação da agência e com todo esse processo, né? Dentro da, obviamente, permanecendo sempre o cuidado com o risco e a garantia de segurança aos pacientes e à população em geral. Aqui foi o formulário que eu comentei que a gerência de técnico de vigilância disponibilizou, né? Onde você pode fazer, por um lado, as notificações via esse formulário específico ou também utilizar, e como vocês, os senhores já conhecem, né? O notivismo, né? O que é a notificação em técnico de vigilância. Especificamente, a gerência de técnico de vigilância, ela vem acompanhando aí com diversos produtos, como a colos, a colos descartáveis, aparelhos para hemodiáveis, máscaras, oxímetros, ventiladores pulmonares, vestimenta cirúrgica, todos esses produtos fazem parte daquela lista que eu citei anteriormente e nós estamos acompanhando. E agora eu trago alguns dados, né? Que nós retiramos recentemente desse formulário específico e onde a gente vem acompanhando desde janeiro de 2020 até hoje, essas notificações. Então, hoje nós temos nosso bloco de dados nesse bloco de dados que está sendo alimentado via esse formulário, 2020 notificações, né? A grande maioria delas, nesse caso, nesse tipo de notificação via formulário, as louvas aí, ela contempla 606 notificações de queixas, de distrito de qualidade, as máscaras que vêm em segundo lugar, a peça parcial que eu trate, as vestimentas cirúrgicas, tem os ventiladores de pressão e volume também. Então, essas aqui são algumas informações que eu trago em termos de dados, né? Que nós estamos acompanhando ao longo desse período da pandemia. Outro dado que eu trago do nosso banco de dados aí, sim, do Notivisa, né? Nesse período também de janeiro de 2020 e julho de 2021, dentro daquele contexto, daqueles produtos que a gente vem acompanhando, que são prioritários, aí pelo Notivisa já tem um pouquinho a mais de notificações, né? Nós estamos falando em torno de 5.264 notificações desses produtos indicados como prioritários e, de novo, aparece aí o maior índice de notificações, as serindas descartáveis, as máscaras, as peças parcial filtrante, né? Retratando a questão do desvio de qualidade em relação a esses produtos. E nós acompanhamos. É óbvio que a gente adotamos, quanto necessário, ações, como bem foi colocada pela doutora Suzy anteriormente, né? É tanto no sentido de fazer os ajustes necessários, se for o caso, nas ações de campo, por exemplo, do fabricante, ou, eventualmente, ajustar alguma coisa no pré-mercado, por meio do notificado registrado, ou, eventualmente, uma instrução de uso aprimorada, né? Como também nós damos o apoio e a recomendação e o auxílio, no caso de desenvolver necessidade de medidas sanitárias, do tipo suspensão, recolhimento, enfim, desses produtos. É trazer aqui, como o ambiente é propício, né? E aí, agradecer de pronto, né? A todas as pessoas que lidam com os hospitais sentinelas, são atuantes, são as pessoas que mais notificam para a gente, né? Essas queixas e esses relatos de eventos adversos que produzem para a saúde. E nós, assim, quanto gerentes, nós agradecemos bastante. Então, a rede sentinela, ela vem aí notificando, de uma forma significativa, algo em torno de quase 30% da demanda desses produtos para a COVID. E nós, mais uma vez, reforço e agradecemos a colaboração de vocês. E aqui, eu lanço, para a gente pensar, enquanto rede, uns desafios, para que a gente possa, nos próximos meses aí, debruçar e ver como é que a gente pode fazer, para a gente aprimorar essa relação com a rede, né? Então, só a gente ficar de uma forma, vamos dizer assim, limitado às questões da notificação, mas a gente pensar em algo de trazer para a discussão, identificação dos centros de referências em tecnologias de lança dentro da rede sentinela, para que a gente possa, enquanto Anvisa e enquanto rede sentinela, poder fazer a capilarização de informações, enfim, de recomendações, inclusive de auxílios, né? Com os demais, com os demais entes do serviço de saúde na área de tecnovigilância. Acho que isso é uma ação importante, né? Para que a gente possa dar capilaridade. Um outro desafio, também, igual a importância, é o aprimoramento das ações de técnico de vigilância junto à rede para o fortalecimento do sistema de monitoramento de produtos para a saúde no pós-comercialização. E aí, passa, eventualmente, para a gente buscar desenvolver pesquisas, estudos, enfim, quiçá a gente avançar no monitoramento ativo, né? Onde a gente possa ter informações do mundo real. Bom, eu não sei se eu me alonguei demais no meu tempo, porque eu tinha de 10 minutos, mas eu creio que está mais ou menos dentro do tempo. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer por estar fazendo, por estar presente aqui, poder apresentar um pouquinho do nosso trabalho na área de técnico de vigilância, na área de pós-autorização. Muito obrigado. Ana, eu acho que é contigo. Sim, bom dia a todos. Bom, meu nome é Ana Paula Teixeira, eu estou aqui representando o nosso gerente, o Leonardo Leitão, que está usufruindo nesse momento de um período de férias. Para começar a apresentação, que também vai ser bem breve, só falar um pouquinho do escopo de atuação da GHBio, que hoje nós trabalhamos com a hemovigilância, a biovigilância, a nutrivigilância, a vigilância de saneantes e a cosmetovigilância, e também coordenamos os programas nacionais de monitoramento de alimentos e a Rede Sentinela, que é uma atividade que é conjunta com toda a GGMOM. A nossa área, a nossa gerência, ela trabalha com monitoramento de eventos adversos, então, de todos esses produtos motivos listados aqui. E a minha fala, ela vem solicitando a vocês para que continuem notificando os eventos adversos e as queixas técnicas, para que a gente possa realmente fazer uma gestão de risco. Conforme já falado pela Suzy, pelo Valfredo, com o advento da pandemia, surgiu a necessidade de atender de forma rápida e segura a demanda por produtos que, direta ou indiretamente, auxiliassem no combate à pandemia. E assim, a agência fez um esforço institucional para simplificação de normas e procedimentos, para regularização de produtos, visando reduzir o prazo, mas sempre focando na relação risco-benefício. E aqui são alguns exemplos na área que a GHBio trabalha de redução de prazos na área de cosméticos e saneantes. Essa estratégia, ela faz com que o monitoramento pós-mercado, ela mereça uma maior atenção, uma vez que as notificações de eventos adversos e queixas técnicas podem contribuir para a gestão de risco ágil e eficiente. Associado a esse volume maior de produtos no mercado, nós temos que, no contexto da pandemia, houve a adoção de novos hábitos para prevenção e disseminação da COVID-19. Houve o aumento da lavagem de mãos, com o uso de sabonetes, da higienização das mãos, com antissépticos, álcool gel. O maior uso de preparações alcoólicas no momento da aplicação das vacinas, um aumento também da limpeza de ambientes tanto domiciliares como hospitalares, e isso leva a um maior consumo desses produtos cosméticos e saneantes. No entanto, quando a nossa gerência avalia a questão das notificações, elas vêm ou reduzindo ou se mantendo igual anos anteriores. Aqui na Cosmeto Vigilância, eu trago um retrato da fralda e de sabonetes, que são produtos que aumentaram o consumo durante a pandemia, mas que não houve um aumento da notificação. E ressaltando para aqueles que não conhecem que fralda é um produto cosmético. eventos adversos e queixas técnicas associadas a esse produto, elas devem ser notificadas também. Quando a gente olha a vigilância de saneantes, desinfetantes para uso geral e detergentes, também praticamente se manteve as notificações. Para a gente, então, é importante ressaltar que vocês coloquem junto aos profissionais de saúde das instituições que vocês trabalham, a importância da notificação de eventos adversos relacionados a cosméticos e saneantes. No ano passado, nós elaboramos duas notas técnicas alertando sobre o aumento da exposição tóxica, tanto por produtos de limpeza, como pelo uso de produtos álcool gel no Brasil, desde o início da pandemia. Mas essa nota técnica só pode ser elaborada a partir do levantamento de dados que nós fizemos junto ao Centro de Informações e Assistência Toxicológicas, que são os CiaTox. A partir dos dados que nós recebemos de eventos adversos e queixa técnica, nós não conseguimos publicar alertas devido à dificuldade, o baixo quantitativo de notificações. Bom, do ponto de vista do ajuste de procedimentos e regulamentos, tanto para a hemovigilância quanto para a biovigilância, nada mudou, visto que sangue, tecidos, células e órgãos não são sujeitos a registro. O que nós vimos verificando nos anos era um aumento do quantitativo de notificações e que a partir do ano de 2020 esse volume de notificações passou a cair. Pode, essa redução, ela pode ter ocorrido tanto pela redução da procura por serviços médicos durante a pandemia, como também pela dificuldade dos profissionais de saúde em dar continuidade às notificações devido ao volume de trabalho. Alguns profissionais que acabaram sendo removidos para o serviço de ponta e trabalhavam nessa etapa de gerenciamento de risco. A nossa área de hemovigilância, nós fizemos duas publicações também no ano passado relacionadas à pandemia. A primeira que foi a nota técnica com os aspectos de hemovigilância relacionados ao uso de plasma convalescente para o tratamento da COVID-19. E aí eu trago para vocês aqui um recorte. Em 2020, nós tivemos 16 notificações de reações associadas ao uso de plasma e em 2021, 29 notificações. Nós publicamos também um comunicado circular para necessidade da continuidade dos eventos de notificação, dos eventos adversos relacionados ao uso de sangue e hemocomponentes ocorridos em hospital de campanhas e outras estruturas provisórias. Bom, a biovigilância, que eu gostaria de ressaltar que no webinar passado houve uma apresentação específica sobre a biovigilância. Aqueles que puderem assistir seria muito importante. a nossa técnica da área, Lara Alonso, fez uma excelente apresentação demonstrando a importância da continuidade das notificações, o que deve ser notificado. Então, seria importante que vocês pudessem acessar. Como as demais vigilâncias que nós monitoramos, nós continuamos também uma redução do quantitativo de notificações. Nós sabemos que a partir do ano de 2020, houve realmente um decréscimo nas cirurgias eletivas, a redução de captação de tecidos diante do receio e desconhecimento de risco. Mas sabemos que agora está voltando os procedimentos de transplante. Então, eu quero ressaltar para vocês a importância da notificação para que a gente faça realmente um gerenciamento de risco. Outra observação que a gente traz é que geralmente as notificações estão relacionadas aos eventos adversos graves, mas os outros eventos adversos também devem ser notificados. geralmente eles ficam só no escopo da instituição de saúde. E aqui, para finalizar, trazer a fala para vocês que face às competências da gerência de risco e do núcleo de segurança do paciente, é imprescindível a continuidade da atividade de notificação de eventos adversos e queixas técnicas, que dêem continuidade ao plano de comunicação de risco, sensibilize os profissionais para notificação, façam a retrovigilância e monitorem a execução dos planos de gerenciamento de risco. Trazendo um pouquinho a fala do Alfredo, nós também temos como desafio a construção de centros de referência. Nós estamos no momento em que nós estamos na fase de namoro e para fechar um plano de ação com o Hospital São Paulo para ser um centro de referência em biovigilância, mas também podemos receber outras instituições como centro de referência tanto em bio como em hemovigilância, cosmetovigilância e vigilância de saneantes. Quero agradecer, não sei se eu também ultrapassei o meu tempo, e ao final estou à disposição para as perguntas. Passo a fala agora para o Tiago, certo, Tiago? Isso, Tiago. Exatamente. Eu já vou providenciar aqui a minha apresentação. Você já está ao vivo, Tiago. Está joia. Bom, gente, bom dia. Eu sou o Tiago Brasil, atualmente como gerente de produtos controlados da gerência da Gegemon e venho trazer para vocês um pouco do papel da GPCOM nessa transição pré-pós, especificamente na importação dos medicamentos IoT. Vou colocar um pouco aqui de como é estruturado esse papel do controle de substâncias, como ele é construído e como ele impacta especialmente no acesso a esses medicamentos no país. Existe atualmente um sistema internacional de controle de substâncias que foi construído, que está construído, está fundamentado no âmbito das Ações Unidas e estruturado em cima de três grandes convenções sobre substâncias das quais o Brasil e a maior parte dos países, o Brasil é signatário e a maior parte dos países também. Temos a Convenção Única de Entorpecentes de 61, que faz parte do nosso ordenamento jurídico por meio do décado de 5.4.2.1.6, a Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas de 71 e a Convenção de 88, que trata sobre o tráfico ilícito de entorpecentes e que traz também controles sobre algumas substâncias precursoras de drogas. Esse sistema de controle ele é monitorado e fiscalizado pela Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes, que é uma área da ONU responsável pelo monitoramento do cumprimento dos controles, o cumprimento pelos países e pelo incremento pelas atualizações dos controles sempre que aplicáveis. ao mesmo tempo nós temos um sistema por a nossa necessidade nacional de controle também decorrer também por motivos domésticos de dado as características próprias dos produtos controlados de poderem propiciar uso indevido abuso e também pela necessidade de regulamentar esses instrumentos que são aplicáveis previstos pelas convenções que eu mencionei, nós temos a portaria 344, que é o último grande instrumento que nós temos no país para estar tratando sobre o assunto e que perpassa vários aspectos de forma transversal, vários aspectos do controle da cadeia de medicamentos e de substâncias controladas. Então, assim, autorização é um instrumento que trata desde as autorizações de estabelecimentos, regras para o comércio, transporte, o ponto que é mais conhecido, mais presente na vida das pessoas que é o da prescrição, desculpa, da prescrição desses medicamentos e, por consequência, também a dispensação deles, as regras relacionadas à escrituração, guarda dos documentos, balanços, todos esses instrumentos fiscais que visam a dar maior robustez aos registros de forma a permitir a fiscalização pela vigilância sanitária e regras de embalagem, controle e requisitos de fiscalização. Todo esse sistema, ele também pode ser bastante, ele é bastante refletido também nas listas de controle de substâncias que fazem parte do anexo 1 da portaria, o qual é atualizado periodicamente e que já está na sua 45ª atualização. E as listas de controle, elas são mais ou menos, elas são delimitadas de acordo com categorias mais ou menos bem definidas, as categorias que correspondem às listas de controle internacional, de controle harmonizado, são as listas A1 e A2 de entorpecentes, A3, B1 e B2 de substâncias psicotrópicas e a lista D1 especialmente de substâncias precursoras. E aqui de forma didática estão apresentadas com cores correspondentes. As listas C são substâncias que são controladas exclusivamente no país por iniciativa do órgão sanitário, antes o Ministério da Saúde e agora a Anvisa com objetivos diversos de proteção à saúde e nós temos à direita as listas de substâncias e plantas de uso proscrito no país, algumas de controle internacional, outras não. Também por decisões de proteção à saúde. E aqui nós temos esse grande grupo de substâncias sujeitas a controle especial e que possuem uso médico e científico bem consolidados e as substâncias de uso proscrito no país que podem ser acessadas para fins científicos e uso médico restrito quando aplicável. Essas listas de controle elas estão podem ser consultadas no site da Anvisa. A última atualização é a DC 473 de março desse ano e devemos ter a previsão ainda de mais uma atualização ainda nesse ano. Pois bem, nós chegamos a pandemia e a toda situação de crescente escassez dada a demanda aumentada por alguns medicamentos que estão sujeitos a controle especial. todo o sistema de controle que eu mencionei ele traz algumas obrigações para o país que podem tornar o acesso um pouco complicado em situações excepcionais. O sistema que é previsto ele pode não atender e nós temos hoje justamente para atender algumas restrições algumas dessas obrigações mencionadas pelas convenções a necessidade de estabelecimento de cotas de importação de substâncias e medicamentos isso é relevante dado que a maior parte dos medicamentos controlados consumidos no país são importados a emissão obrigatória de autorizações de importação específicas para cada importação ou autorizações de importação e exportação mas nesse caso aqui é mais relevante a importação e esse é um requisito aplicável a todos os países signatários então cada transação cada procedimento de importação e exportação entre países signatários ele sempre vai ser acompanhado de um procedimento dessa natureza nós temos também procedimentos internos aqui já dado no país de aprovação de embarque no nosso sistema de controle doaneiro com procedimento específico para esse tipo de produtos e algum nível de restrição de entrada no país esses produtos não podem entrar por qualquer aeroporto aeroportos pré-definidos houve um ampliar e aí começam as medidas que foram adotadas em caráter excepcional para de forma privilegiar o acesso e mantendo um nível o nível mínimo necessário de controle de forma a atacar a necessidade de acesso aos medicamentos do denominado kit inubação e uma dessas medidas foi uma ampliação desses pontos de entrada também por uma questão logística trazida pelas próprias empresas importadoras no país e uma outra medida já mencionada pelo Valfredo na apresentação dele foi a RDC 483 que trouxe um conjunto de medidas excepcionais e temporárias para facilitar a importação de medicamentos e produtos para saúde de forma a poder municiar o sistema de saúde do 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 de insumos para poder tratar os acometidos pela COVID em específico no caso dos controlados foram houve a simplificação de alguns procedimentos a permissão por meio da isenção de importação pelo 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 ministério da saúde secretaria secretaria estaduais e municipais e particularmente hospitais públicos e privados que os quais não possuem esse tipo de autorização regular não realizam esse procedimento mas a demanda o cenário motivou essa ampliação temporária especialmente porque o mercado o todo mercado nacional os fornecedores nacionais não conseguiam dar conta do fornecimento na quantidade e no tempo necessário houve um cenário claro de escassez mundial em alguns momentos uma grande dificuldade mesmo fora do país de se obter determinados produtos mas era uma medida que era necessária trazendo alguma dispensando-se a o cumprimento de alguns requisitos básicos para importação de produtos como o produto ser registrado na Anvisa que traz o todo o registro de medicamentos traz todo um conjunto de garantias encerra em situ um conjunto de garantias e essas garantias passaram a ser depositadas no importador e nós temos aqui na parte esquerda do slide a lista de substâncias que foram objeto desse procedimento facilitado uma parte considerável delas são substâncias sujeitas a controle especial todas essas substâncias que estão sublinhadas e algumas delas são substâncias de controle internacional que exigiram algum algum trabalho adicional da gerência de produtos controlados juntamente com a área de postos aeroportos mas nós tivemos que fazer um trabalho com algumas áreas da agência com assessoria internacional fazer interlocução com países exportadores para de forma que o acesso pudesse a comunicação pudesse ser simplificada e o acesso agilizado a substâncias alfentanil diazepam fentanil midazolam morfina remifentanil e sulfentanil estão sujeitos a esse nível mais estrito de controle e alguns procedimentos mesmo em cenário de pandemia eles não foram eles não foram removidos em nível internacional mais especificamente o da autorização de importação que nada mais é um documento em papel um documento que traz o nome do importador quem é o exportador as quantidades que estão sendo importadas exportadas e que afiança para a autoridade do outro país de que aquela aqueles aquelas informações aquele agente importador ou exportador e aquelas quantidades daquele produto são regulares é uma camada adicional de 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 regularidade que se relaciona com o produto controlado e eu posso assim simplificando eu posso dizer que vários outros procedimentos internos eu mencionei a cota de importação autorização prévia de embarque todos os outros procedimentos que eu mencionei antes eles foram removidos para esse tipo de importação direcionada para o atendimento do enfrentamento da pandemia RTC 483 restando apenas autorização de importação para a qual nós também criamos um fluxo de solicitação otimizado aqui vão ter no slide tem eu falo em código de assunto e algumas questões administrativas que foram otimizações internas que foram feitas de forma a tornar esse acesso o trâmite administrativo mais simples para o importador e especialmente importadores não habituados com esse tipo de operação como a gente pode identificar vários hospitais várias empresas distribuidoras que nunca haviam feito importação de controlados a área se mobilizou para identificar os padrões de dúvidas e a ter fluxos de comunicação otimizados para que a gente pudesse encurtar os prazos encurtar os cadastros e o o o peticionamento e permitir o que essa que essa etapa de solicitação e obtenção dessa autorização pudesse ser superada isso é uma etapa importantíssima a gente tem notícias de hospitais que tentaram fazer importação direta fazer a compra direta no 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 país exportador identificaram uma empresa tentaram fazer a compra e o país exportador pediu autorização da Anvisa e a autorização da Anvisa é justamente esse procedimento que eu menciono uma vez cientes das situações houve casos em que nós fizemos a interlocução com o próprio exportador explicando que se tratava de uma exportação para para o atendimento de demandas excepcionais da covid e foi um procedimento que culminou de fato juntamente com a própria demanda e um aumento dramático da quantidade de autorizações de importações de importação e de importações efetivas aqui no gráfico a gente traz eu trago a a linha essa linha temporal desde 2018 com o quantitativo de importações para fentanila midazolã e midazolã e particularmente com fentanila e midazolã nós observamos um aumento expressivo nas importações e aí eu chego no 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 ponto em que nós temos aqui em discussão hoje que é o da necessidade de um monitoramento de uma notificação adequada dessas dessa quantidade de medicamentos que entrou durante esse período desde 2020 e entrando em uma condição precária em comparação com o que se tem no 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 ambiente regular de acesso a esses medicamentos por meio dos canais dos canais regulares por meio do da cadeia de comercialização no país e medicamentos sem registro com com questões de várias questões relacionadas a rotulagem a bula e do o o a laudos de qualidade e tudo mais e aqui eu eu trago essa essa já essa informação já entregando a a sequência da apresentação para Elaine para GFARM que vai trazer vai vai trazer a questão de uma de uma forma mais ampla mas eu eu especificamente com com no caso desses medicamentos assim é é relevante entender o o o o o quanto o quanto o quanto é o quanto é necessário se ter atenção com essa com tudo que foi recebido nesse período com tudo que está sendo ainda recebido essa norma ainda está vigente essas importações ainda ainda seguem acontecendo e bom eu estou aqui à disposição também ao final para dúvidas que eventualmente vocês tiverem Obrigado Obrigada Tiago por passar a bola agora nós vamos falar um pouquinho nós tivemos juntos né um prazer estar aqui bom dia a todos é um prazer estar aqui com a Rede Sentinela sempre né e eu estive aqui com vocês já falando um pouquinho sobre como é esse monitoramento né das vacinas dos medicamentos nós falamos especificamente sobre os medicamentos de intubação orotraquial então eu trouxe aqui para vocês alguns elementos para ver o quão importante é a participação de vocês e a participação da Rede Sentinela em todo esse processo né de monitoramento e a gente não pode deixar de começar a falar né sobre a a Anvisa como centro nacional de monitorização de medicamentos né e todo esse essa participação e e importância né dentro da América Latina nós somos o país que mais notifica a Organização Mundial da Saúde e nós também nos beneficiamos das informações que os outros países colocam lembrando sempre que essas informações são elas vão obedecer a lei de proteção de dados né pessoais brasileira europeia então não há nenhum dado pessoal de notificador ou do paciente né do usuário do medicamento da vacina envolvidos agora eu trouxe isso aqui para né vocês já sabem disso mas eu trouxe isso aqui para comemorar com vocês né nós tivemos juntos aí no evento falando só sobre a história né do centro de monitorização então alguns de vocês aqui eu já vi que tem gente que a gente brinca que é dos gerentossauros né desde a época do início da rede sentinela então é sempre bom relembrar que vocês fazem parte dessa história e fundamental né inclusive com a qualificação das informações com a troca de experiências que faz com que essas informações cheguem até aqui e a gente consiga tomar alguma decisão então como é importante dizer né que quando a gente vai fazer uma análise de pós-mercado né nós já fizemos alguma coisa para o pré então a farmacovigilância ela vai fazer a análise né do que a gente chama de um conjunto de informações que vão subsidiar medidas regulatórias em um país começa com a avaliação desse plano de gerenciamento de riscos que todo detentor de registro ou a empresa que vai solicitar a operação a autorização de uso emergencial ela também tem que submeter um plano de gerenciamento de riscos para aqueles produtos como a gente sabe todo medicamento incluindo as vacinas tem riscos né e aí pensando nisso né existe um plano de gerenciamento de risco o que fazer dentro da bula o que fazer no mercado como orientar os profissionais de saúde para que esse medicamento seja melhor utilizado e todo esse material né vem as notificações que são verificadas diariamente os relatórios periódicos de avaliação benefício risco que no futuro vocês também terão acesso né esses resultados e no futuro próximo a gente espera o sumário executivo de eventos adversos tudo isso compõe a análise da Anvisa além dos relatórios internacionais e a detecção de sinais que são gerados por essas notificações que a gente encaminha ao Vigbase né a base de dados mundial de fármaco vigilância outra coisa muito importante dizer os dados brasileiros estão conosco a gente compartilha algumas informações aí como eu falei né pela LGPD e esses dados são utilizados de forma anônima né pra que a gente possa fazer essa detecção de sinais e colaborar com o mundo na detecção de sinais de medicamentos e aí todo o fluxo de notificações vocês já conhecem né pensando aí no Vigimédio na base de dados nacional na base de dados mundial no Vigilize que é onde a gente consegue ver esses sinais a partir de um algoritmo né que junta as informações da notificação faz uma avaliação de duplicidade e da qualidade da informação pra que a gente possa ter ligar um evento a um produto né então pensar o que o que que tá acontecendo com esses com esses eventos eu vou falar daí exemplo de mudanças de bula por exemplo a partir da avaliação de sinais e no Brasil pras pras vacinas a gente tem o ESUS notifica como o sistema em que os profissionais de saúde cadastrados notificam né principalmente as salas de vacina pelo Brasil inteiro e aí é feita uma análise de causalidade por meio de um comitê que tá lá no PNI do qual a Anvisa faz parte né então a gente participa dessa avaliação e o que a gente tá fazendo agora também é interoperabilidade do sistema levando esses dados lá pra base de dados mundial a gente tá em fase final de testes pra que componha também o o o Vigilize e com isso nós seremos um dos maiores países mais notificadores do mundo né isso vai nos ajudar muito também a fazer as melhorias que vocês tanto pedem por exemplo no Vigimed né e o que que é importante dizer todo esse material todos esses dados tudo isso que vocês fazem as empresas detentoras de registro estão lá no painel de farmacovigilância vocês conseguem ali entrando em farmacovigilância né fiscalização e monitoramento farmacovigilância vocês têm acesso ao clicar nesse quadradinho azul aqui painel de notificações de farmacovigilância vocês conseguem fazer vários filtros ele tá passando por melhorias inclusive nas idades por exemplo pra que os pesquisadores possam conseguir fazer análise dessas notificações vocês como hospitais universitários né a maioria dos hospitais sentinela são hospitais de ensino né e que fazem pesquisa que produzem artigos é isso que a gente quer que vocês utilizem esses dados e a gente vai ter um evento eu aproveito pra fazer o convite em agosto pra que vocês conheçam um pouco mais sobre os dados abertos de farmacovigilância a gente tá cada vez mais trazendo esses dados ao público né transparência e inclusive né dos RPBRs que a gente chama relatórios periódicos de avaliação benefício risco é essa perspectiva e o que a gente quer com isso né pra que notificação para embasar medidas regulatórias sempre que necessário então isso tem que chegar né com qualidade no tempo oportuno pra que a gente possa proteger a saúde da população né pra que nós possamos gerenciar riscos a partir do nível federal né então é isso que a gente faz dentro do hospital é assim que a gente vai fazer aqui na Anvisa então suspender um produto alterar a bula de produto isso tudo tem relação com o que vem o que parte de vocês notificadores e aí eu trouxe aqui algumas coisas que já foram feitas ao longo desse período aí de monitoramento das vacinas e dos medicamentos pra covid que é o alerta né da Anvisa sobre os dados das vacinas isso daqui gente farmacovigilância no conceito né lá de 2002 ele ela também é prevenção de eventos adversos esse alerta aqui nada mais é do que mostrando que as vacinas tem diferentes formas de armazenar de preparar diferentes doses né volumes enfim de administração então essas informações são importantes pra evitar erros né outra outra informação que a gente fez foi reunião com os detentores de registro pra pedir mais qualidade das notificações nós também estamos fazendo a nossa parte por exemplo pra alterar legislação pra aumentar um pouquinho o prazo da notificação quando é óbito né porque a gente precisa de tempo pra avaliar essas informações né e medidas importantes medidas que também são polêmicas mas que a gente tem que colocar como princípio da precaução é assim que a vigilância sanitária deve trabalhar né com o princípio da precaução e a gente vai lembrar desde de hipócrates quando a gente fala do primeiro não cause danos então a ideia é que a gente faça o olhar e a Anvisa sempre vai trabalhar voltado para o on label né o que foi aprovado em bula com base em estudos científicos com base em evidências científicas então a Anvisa propôs a restrição para todas aquelas vacinas que utilizavam vetores adenovirais e gestantes com base em eventos adversos enfim e a Anvisa solicita a alteração de bulas né e vacinas Janssen AstraZeneca para incluir evento raro né que a gente vai tratando vai incluindo esses eventos a partir desse monitoramento do das notificações num webinar anterior que a gente fez com vocês na rede sentinela nós mostramos né porque o nós estamos ainda bem né a ciência desenvolveu rapidamente as vacinas mas ela veio rapidamente para o mercado também não deu tempo de conhecer eventos raros e ela já veio com uma quantidade grande distribuída na população mundial então é aquele Vigilize lá que a gente vai olhar para a detecção de sinais a gente consegue olhar o que está rolando de lá lá fora até antes às vezes de aprovar que internamente isso faz parte do nosso olhar por exemplo para o plano de gerenciamento de risco se já está sendo utilizado em algum país a gente já dá uma olhadinha lá quais são os eventos adversos que estão previstos se está previsto na bula para o Brasil se não está é muito interessante porque muitos fabricantes eles acham que aqui no Brasil a gente não precisa detalhar tantas coisas em bula e nós temos feito sempre né a GFARM fez isso e nós temos pegado no pé mesmo para que tenhamos todos os detalhes em bula também no Brasil por que não né e a gente vai fazendo então essas solicitações de alteração né também a nossa preocupação com a prevenção e com quando a gente fala de gerenciar riscos né de uso de medicamentos nós estamos falando por exemplo se a gente não consegue evitar um evento adverso que a gente consiga então minimizar o impacto dele para o paciente né então isso é gerenciar riscos e nesse caso desse alerta sobre a trombose foi muito preocupados em que os hospitais em que as instituições que vão receber esses pacientes estejam alertas que os profissionais de saúde estejam alertas para os sinais e sintomas de uma síndrome que não é uma síndrome comum e que deve ser detectada e tratada ela tem ela tem possibilidade de manter a pessoa viva né se ela for diagnosticada e tratada corretamente e aqui esse outro alerta foi né falando sobre miocardite pericardite por exemplo com a vacina da Pfizer que fora do Brasil já estava acontecendo os casos já estavam acontecendo e aqui no Brasil a gente não tinha nenhuma notificação e nós estamos de olho né solicitamos alteração da bula para a inclusão porque a bula é um documento oficial que dá informação sobre os riscos que a pessoa ocorre ao tomar o medicamento é claro que a miocardite ela tem um prognóstico muito bom de tratamento é fácil de tratar no caso até o momento dos eventos adversos que a gente tem recebido que os outros países têm recebido e agora a partir desse alerta a gente começou a receber sim casos de miocardite aproveito para agradecer a sociedade brasileira de cardiologia que divulgou o comunicado fez reunião conosco tarde da noite e também tem divulgado o comunicado entre os especialistas né então só coloquei aqui a intenção não é ler mas é mostrar que a gente tem se dedicado a descrever um pouco mais sobre esses casos é tudo novo né a gente tem que comunicar esses riscos de forma adequada então isso aqui foi sobre os casos de miocardite e aí entrando um pouquinho no monitoramento de medicamentos aqui é só um exemplo né pensando aí no tal do kit né que se utiliza muito tem se utilizado muita azitromicina né para tratar covid e aí aqui eu estou comparando no azul é a média mensal de venda né utilizando os dados lá do Tiago então a da GPcom os né a média mensal de venda foi aumentando ao longo especialmente na pandemia né e o que que a gente tem que a proporção de eventos aí né em 2020 de eventos adversos graves era 28% 40% agora em 2021 lembrando que 2021 a gente está em junho né essa consulta foi em 29 de junho então nós temos sim proporcionalmente né o maior número de notificações e o que que é importante até o momento nós não temos sinais de segurança importantes relacionados mas eu pergunto né será que esses eventos adversos tem influenciado no cumprimento da terapia será que estão sendo notificados porque são milhões de apresentações vendidas e nem duas dezenas de notificações então nós temos o que 50% do dos desses eventos notificados vem dos detentores de registro será que a gente está avaliando se o uso foi adequado né e que tipo de uso foi esse com medicamento e quais os eventos adivésse relacionados né então a gente vai fazendo os alertas para monitoramento por exemplo aqui né do kit de intubação com os medicamentos importados que o Tiago trouxe na apresentação da nossa preocupação de que estão sendo importados e continuam sendo importados nós trouxemos numa apresentação específica com vocês né já estou finalizando e também quando a gente soube por exemplo que estava sendo utilizado para cetamol indiscriminadamente para aliviar sintomas né de reações adversas da vacina também nos preocupou para que não gerasse outros eventos adversos graves né e aí entra em toda a história né do uso off-label de medicamentos que pela Anvisa ele é um conceito que não é autorizado por uma agência né não implica que seja incorreto necessariamente mas ele é por conta e risco do prescritor ele deveria ser minimamente baseado em evidências científicas para evitar os eventos adversos né então nós também publicamos um alerta para risco de uso indiscriminado de medicamentos falando né sem orientação e falando sobre uso off-label então a gente traz algumas novidades nós colocamos o painel né o banner do Vigimed bem na entrada do site da Anvisa uma campanha sobre farmacovigilância foi feita agora desde 14 de junho a gente finalizou em um mês houve um aumento de notificações significativo especialmente pelos cidadãos né todo esse material está nas redes sociais mas nós vamos disponibilizar no site também para que vocês possam baixar por exemplo esses vídeos e utilizar em campanhas internas ou como queiram para divulgar a farmacovigilância além de tudo a gente está com apoio de sociedades importantes né científicas que reafirmaram o seu compromisso com a segurança do paciente e a farmacovigilância e estão fazendo também materiais muito legais sigam as redes sociais dessas instituições que agradecer imensamente a cada uma delas estão super compromissados em divulgar a farmacovigilância e ampliar as notificações com qualidade então o que se espera dessa farmacovigilância que a gente tem esse tipo de diálogo que a gente tem informação qualificada e a rede sentinela é fundamental para isso que seja feita a avaliação benefício e risco todo o tempo continuamente dos medicamentos mas mais do que isso que melhore os resultados do uso de medicamentos no Brasil nós precisamos usar esses dados para melhorar cada vez mais e para isso a gente precisa das notificações então nós temos alguns desafios né a gente não pode prejudicar a desão a vacinação ao comunicar os riscos atender rapidamente as necessidades da população publicar os relatórios que a gente espera em breve né com a nossa acabei colocando aqui a interoperabilidade dos sistemas e também avaliar a relação benefício-risco por exemplo com a mudança de situação epidemiológica e com a mudança de disponibilidade de vacinas no Brasil tudo isso vai fazendo com que a gente continuamente avalie essa balança muito obrigada e a gente fica à disposição Obrigada Elayne Tiago Valfredo Ana Paula e toda a equipe da Gegemon e o que é só hoje nós tivemos no início logo no início um pequeno problema técnico no processo e gostaria de fazer um fechamento muito rápido envolvendo a nossa a nossa nosso tema né que é a regulação de medicamentos e vacinas e aqui especificamente na etapa pós-autorização porque a etapa pré-autorização ou pré-mercado pré-registro nós trabalhamos no webinar penúltimo webinar que aconteceu então o monitoramento ele é uma também é uma atividade de regulação iniciada na etapa de registro seja para uso emergencial ou não que tem o objetivo de monitorar e avaliar continuamente a segurança e a efetividade ou mesmo o desempenho dos produtos disponibilizados no mercado nacional ao longo de todo o ciclo de vida desse produto então todo produto que entra no mercado a partir do registro ele passa a ser monitorado e acompanhado pela Anvisa na etapa pós-mercado especificamente em relação a Gegemon em que nós temos eventos adversos como um importante indicador isso é feito de várias formas aqui nós tivemos algumas pinceladas de como essas etapas pós-monitoramento pós-mercado do monitoramento elas são realizadas desde plano de gerenciamento de risco o próprio processo de notificação a desdobramentos que acontecem pelas alterações de informações do produto exemplo de bula instrução de uso evição de comunicados de risco ou mesmo de recolhimento com base nesses padrões de conformidade de segurança qualidade e efetividade da utilização e também avaliação de evidências no mundo real é só para a gente sintetizar né o processo de monitoramento como um todo ele é uma coleta ativa sistemática e contínua que tenha validade científica para que possibilite a análise e a interpretação dos dados e também de outras informações além da adoção de medidas de prevenção e controle avaliação de impacto e comunicação de risco e a Gegemon a gerência geral de monitoramento de produtos ela tem como vocês viram ao longo do processo a gente fala muito de medicamentos e vacinas mas não se administra uma vacina se nós não tivermos um dispositivo médico associado muitas vezes um saneante um cosmético e até mesmo um saneante enfim esses produtos eles têm uma interface uma intercomunicação muito importante e aqui o resumo né interno porque a gente fala muito de notificação 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 mas também temos outras fontes de informação então desde o próprio recolhimento que um fabricante venha nos comunicar reclamações de consumidores dados de vigilância ativa né desses dois marcos processos vigilância passiva e vigilância ativa eles se confluem num processo específico de avaliação para gerar risco ou sinais de segurança e a partir desses sinais de segurança em que se determina a natureza magnitude e o significado desse risco para ou desse sinal de segurança para aquele produto são instituídas outras ações incluindo o intercâmbio de informações com outras autoridades regulatórias a consulta a especialistas e o aprofundamento da investigação desses sinais de segurança com estudos específicos esse conjunto traz a possibilidade de se fazer uma avaliação benefício risco e instituir se for necessário ações de controle e de avaliação de impacto além da comunicação de risco e onde a rede sentinela entra nisso né a rede sentinela a grande contribuição de vocês ele está no processo de hoje ele está no processo de notificação e nós temos vocês como um grande e importante observatório no âmbito dos serviços de saúde para girar o ciclo da detecção avaliação de risco compreensão desse risco adoção de medidas de ação e controle também de avaliação de impacto e de comunicação de risco hoje nós somos 263 serviços né entre participantes colaboradores centros de referência e centros de cooperação conforme o credenciamento que vocês se dispuseram a fazer logo no início da entrada na rede e o que é importante nesse processo né é não apenas a notificação tá gente então nós estamos entrando numa outra etapa em que além de ser um sítio de observação e de estudos relacionados ao a utilização de produtos disponibilizados nós precisamos avançar na condução de estudos nós sabemos que tem serviços da rede sentinela que tem avançado e que tem desenvolvido estudos de pós-utilização vacina estudos de usabilidade de dispositivos médicos avaliação de eficácia de por exemplo desinfetantes e saneantes né tem grupos dentro da rede sentinela comprometidos com formação e qualificação de outros profissionais e também da disponibilização de outros materiais educativos e para isso eu faço um convite para vocês mais um convite né trazendo alguns passos que nós estamos aqui internamente organizando inclusive no levantamento dessas capacidades então gerentes de risco já comecem a trazer essas informações elas são importantes inclusive para mostrar o que de fato qual é de fato a importância da rede sentinela nesse processo de avaliação benefício risco não apenas com notificação tá e aí nós estruturarmos e organizarmos esse processo né de até mesmo de valorização do gerente de risco e das atividades que são desempenhadas a partir de listas positivas a partir de centros de referência centros para coordenação de subredes como foi o exemplo que a Ana Paula trouxe do centro do da biovigilância né então eu deixo aqui fico aberta a questões e perguntas da rede que eu sei que já chegaram algumas mas que são fundamentais para nós avançarmos na organização do nosso trabalho enquanto rede quero aproveitar o momento para já dizer que em termos de sistemas nós temos hoje o sistema o Notivisa né o Notivisa está passando por uma reformulação interna e como vocês como os nossos principais notificadores é fundamental a participação de vocês e existe também a previsão de interoperabilidade Elane falou um pouco sobre isso de interoperabilidade dos sistemas com o Notivisa exatamente para não limitar a nossa atuação enquanto rede apenas aos eventos graves nós com eventos não graves a gente consegue inclusive avaliar se isso esse esse perfil de eventos ele está dentro do esperado ou não assim ficamos à disposição de vocês para eventuar outras perguntas Obrigada Dolly o som o áudio o áudio Oi desculpe obrigada Suzy obrigada a toda equipe que apresentou chegaram algumas perguntas aqui no chat foi mais uma colocação do que uma pergunta o João Grande que é do Hospital São Paulo ele coloca que o serviço teve as infusões sanguíneas diminuíram drasticamente pela falta de internações eletivas de pacientes não COVID e nos pacientes com COVID a utilização de hemotransfusão ela foi menor outra colocação com relação a vacina para influência em larga escala tem apenas o selo com data na carteira de vacinação do usuário nos casos de RAM de reação adversa como deve ser feita a notificação pode ser notificada sem lote e sem fabricante quais dados podem faltar na notificação quem consegue responder acho que a gente não dá sem minimamente o fabricante e o lote não dá para a gente fazer uma notificação qualificada então é por isso que é importante também e aí dentro desse movimento que eu falei para vocês da sociedade científica eles fizeram um card muito legal sobre quais são os dados que tem que ter os cidadãos tem que ser aquela história de o cidadão tem que participar do seu próprio tratamento empoderar o paciente é isso ele tem que requisitar que essas informações estejam no seu cartão e ele tem que fornecer essas informações só dizer que teve uma reação para a gente aqui não 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 vamos conseguir tomar nenhuma providência já aconteceu por exemplo que de recebermos eventos adversos graves só que um relato sem nenhuma informação que dê para a gente relacionar o produto é muito importante que também façamos esse dever de casa de falar com a população e é isso que a Anvisa tem feito muito pelas redes sociais também explicando o que é importante constar na notificação se para vocês dentro do hospital se chegar até chegar ao prontuário até conseguir as informações às vezes não estão lá imaginem aqui que a gente não tem acesso a nenhum prontuário nem ao cartão de vacinação então é importante que quais dados podem faltar a idade do paciente talvez mas quanto mais completa melhor inclusive a descrição temporal entre a administração da vacina ou de qualquer medicamento e aparecimento do evento Obrigada Elaine tem uma questão a Cristina ela perguntou que é a respeito de dúvidas sobre clínicas de tratamento estético é recorrente reclamações de pessoas que vão fazer criolipólise em tratamento com umas injeções e que tem causado queimaduras nas pessoas ela não especifica mais qual é o produto só coloca essa posição eu vou eu vou responder aqui bom esse é um dos grandes motivos e da grande importância do processo de notificação se essas informações elas não chegam a gente não consegue fazer uma avaliação efetiva e aí eu já aproveito para encerrar com essa última pergunta dado o avançar o avançar da hora agradeço imensamente a participação de todos vocês e fica o convite para apresentação e para o encaminhamento para nós desses estudos específicos e de como outros perfis participantes da rede sentinela tem trabalhado então para quem perguntou envolvendo a administração dessas soluções na estética notifiquem e se isso chegou para o serviço de saúde busque o registro da informação para a gente ter conhecimento e uma das formas de nos dar conhecimento é a partir da notificação agradeço a todos e até o próximo aproveita para dizer que se chegou a mais alguma pergunta vocês vão responder para outro canal e aproveitando as perguntas que não puderam ser respondidas nesse momento nós responderemos em particular num segundo numa sequência após essa agradeço muito a participação de todos e até nosso próximo webinário tchau muito obrigada tchau para todos um bom dia